Já pensou em receber seu zp na hora? Aqui na mult é simples e rápido, você deposita o valor do zp e já recebe o código do ts na hora. E ainda concorre a jogar comigo, vem pra mult! Vai apelar mesmo? Sério ou é zoeira? Eu puxo a cyborg, eu tô falando isso aí, cadê? Eu quero ver tua arma. Tu disse que vai apelar e... Ah tá, bora, 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 tô de cyborg. Vai dar mais. Eu quero ver os caras gritando no chat e enganando nóis, vai. Esses lixo, esses lixo. Eu vou tomar a barra. Ó o cara aqui! Bata! Eu te salvo, bebê, eu te salvo. Mano, eu fiquei com dois de vida, não vou botar minha cara não. Dois? Ô louco. Ixi, o cara tá base aqui já, ó. Ai, cara aí. Tira a cara, tira a cara. Matou o da base? Bata! 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 O lagadão aí, filho. Cara lagadão. Morreu, morreu. Vou pegar C4 também. Eu vou lugar nenhum não. Tô só a mão aqui, cuzão. Tô com dor de vida. Vai garantir o... Vai garantir o frag. É lógico. Tá certo. Vai garantir o frag. Fica aí, fica aí, fica aí. Ó, tem B. Tá bom, bê. Na segunda andar. Ajuda, filha da cachorra Ajuda Tá quadrado 36 Espera aí, o Renan tá trocando com ele Aê, porra Já que escolheram assim Vamos jogar assim O cara agora é filosofoso Lógico que não Não, não Somos lixo mesmo Somos lixo mesmo Esse é o título do vídeo Somos lixo mesmo Vai, vai, vai É pra cima deles Caralho, cuzão Que filha da puta Olha lá, já foi, eu voltei, ó Eita, porra Apelar é vida 4K, 4K, 4K Tô no vídeo, tô no vídeo Os cara fica puta Não, é legal Quando os cara do time adversário Começa a xingar Porque fica puto Ih, véi Porra Eu não Vou dar dislike Eu não assisto mais o vídeo dele, não Engraçado Os cara pegam a arpa Eu já vou pegar tubo aqui Vou pegar tubo aqui Ai, tem um cara aqui Tem um grade Tem um grade Tô vendo os tiros aqui da grade O cara tá apelando também, hein Cuidado Ai, costa, véi O cara pegou costa, mano Deixa eu ver Tem um no fundo B Poxa, essa ela deu erro? Não, aqui tá de boa Ah, não, não Ah, tá, véi Tem um base Nossa Eita, esse cara aqui tá só Só a papa ali já Correu Su, su, su Correu Olha o Lelo jogando, mano Ai Ó vai Cadê o cara? Tá na sala, é? Vem lá, véi Cadê o cara? Tá inativo na base É o da C4? Não, tá não, tá não Ai, ai Boa Caralho, a pele é demais essa arma Só um teco desse tirou 100 Por Deus, irmão Vou deixar pra tu, Silvio Vai, vou ficar na base Vai, tá comendo todos os fregues aí, véi Aí, tem uma ali, ó Eita, porra, M14 Será que, cara? Matou Caralho Vou só seguir, vou só seguir Tô lá, tô lá Me segue Eu não tenho lente não, desgraçado Para de atacar esmo Foi eu não Foi o carinha aí que mora logo ali Bora C4 Bora C4 Vai atrás do que? Vai atrás do que? Para de travar, filha da puta O cara tá só no roça-roça aí, o Rafa Vou só marcar aqui, C4 Vai lá, atrás do... Ai, ai, tem muito medo do que deu a taia no rolo Calma Tem ninguém Opa Ó, o moleque vem pra cima de mim, cara Eu tenho que matar, esse é o jeito Ó, tô quieto aqui, tô quieto Peguei Peguei Caraca, mano Mandou bem O personagem falando, viado Ficou muito foda esse personagem Na moral, mesmo É que o Z8 fez alguma coisa aqui Não, morreu Ah, se... Mano, tá achando fácil, né? Eu tô achando fácil, velho Nossa, velho Bota no... Bota no menu... No easy aí Tá no very easy 4x0, cara Ah, vou ficar na base de novo Cadê tu? Cadê tu? Vou te seguir, velho Tá meio Eita, porra O cara tá ali Caralho Tá direita em sala Fudeu Fudeu Ah, costa Sai Desgraçador O cara puxando o viado Filho da Highlight Highlight, melão Highlight Do moleque, viado Ó E tomou Mano, cê é louco O cara apareceu do nada Cusou Eu tava... Eu nem vi, cara Foi o primeiro a tomar a bala ali Tela guiada Cê é louco Em sala aqui Eles vão rushar a sala Vão rushar a sala Aí eu duvido, hein Aí eu duvido Aí eu duvido Ah, o cara O chão O cara tá no meio O cara tá no... Que filho da puta, velho Matou Vou te vingar Cê é, vou te vingar Vou te vingar Ele morreu, ele já Morreu, já Caralho, o cara apareceu do nada no meio Esses caras gostam de flechar, viu, mano Flecharam mesmo Olha o Lenno como é que vai Tô se empolgando Ora mais 12x2 já Ora mais Cadê? Aqui tem outro Tá aí, tá aí Quadrado Tem outro aí, ó Corre não 3x2 Corre não Aqui Aqui, aqui, aqui Ai, caralho Atirando Tu viu? Puta que parei Tá de hack, na moral Atirando no cara do time Isso, Lenno Parei O cara passou na bala, viado Caralho Depois dessa Tem o P.E.C.P.A.C.B.A.C.B.A.G.E Calma aí, véi Só por Deus, véi Calma aí, vou até sair do coisa aqui P.E.C.A.C.B.A.C.B.A.G.E Aprendeu? Eita, que eu tô iniciando Aprendeu o poder da Cyborg, aí? Tá pensando em comprar ou montar um PC gamer muito foda? Blue Sky Primeiro link na descrição Eita, que eu tô iniciando